E bem-vindos a uma das ilhas mais incríveis da Escócia, Lewis & Harris. Nesse vídeo vou te mostrar a minha jornada nas hébridas exteriores. Um arquipélago de ilhas na costa oeste da Escócia repleta de paisagem retirar o fôlego com montanhas, vilas centenárias, praias que parecem o Caribe e uma cultura gaélica muito forte. É uma beleza selvagem e tocada que surpreende mesmo quem já mora aqui há anos, assim como eu. Bom dia, bom dia galera, diretamente de Ulapu. Hoje nós vamos pegar a balsa para Lewis & Harris, umas ilhas aqui bem no extremo oeste da Escócia que são chamadas de hébridas exteriores. Estou bem empolgada porque o dia também está bonito. Tomara que ele se mantenha assim, né? Nós dormimos em um hostel ali do outro lado e esse foi o hostel mais diferente que eu já fiquei porque tem muitos e muitos hikers, né? Pessoas que caminham aqui nas montanhas, sobem as montanhas, né? As montanhas chamadas murals. Então tem mais de 200, 230 eu acho e todo mundo vai checando assim, sabe? É como se fosse uma coisa bem escoceta de se fazer. Então tinha mulheres de mais de 60 no meu quarto, 30, 45 anos, estava bem diferente. E elas também dormiam longe do marido que nem eu dormi longe do meu. Porque são quartos individuais, mas tudo muito bem limpinho, muito bem organizado. Famílias e chineses também ali, mas pessoas mais assim de idade, sabe? Achei bem interessante isso e tem essa vista aqui. Essa era a vista do meu quarto. Então compensou bastante o valor, né? E assim, foi bem atendida, recomendo bastante. Vou deixar o link aqui na descrição. E agora nós vamos pegar a balsa, lembrando que essas balsas vocês precisam comprar com antecedência senão não tem balsa para vocês, não cabe mais carro. Está preparada para a sua primeira balsa? Sim! Um C! Com medo e exitação. Lá está a balsa, lá está o nosso manobrista. Já vai abrir. Uau! Vai poder entrar aí a boiada. Meu Deus do céu, a gente está no negócio aqui, lá no limite do troço. Horrível, é porque é muito ruim ter que ficar... É, ingrime essa subidinha. Está subindo. Está aqui abaixo o vidro? Sim. Aí, agora as pessoas enxergam. Aqui para nós quase não faz diferença. É, a gente não sente muito. Porque a gente está só com a bundinha para fora. Todo mundo que estava na rampa está de acordo aqui. Agora a gente vai sair e explorar. Explorar! Olha, é enorme esse aqui. Tem vários lugares para sentar. Aqui eu deixo as malas. Tá gostando, amor? Sim. Aqui tem a sensação. Aí uma está bem boa. Vamos ficar quanto tempo aqui? A água está bonita. Aqui, três horas e uns quebrados. Não lembro exatamente. Quanto custou essa balsa? Essa foi... 96. Para três pessoas e um carro. Essa é a mais carinha. A outra é um pouco mais barata. Ainda é 56, 51. Então o trajeto é menor. Essa é uma hora e 40. Uau, que bonito aqui. Olha, aqui está limpo. Mas o tempo para lá está piorando. E aí temos alguém que vai ocupar o banheiro. Tchau! É aqui tudo com o sensor, tudo bem limpinho. Bonitinho. Aqui temos uma lojinha. E um café também. Uma área quieta. Só para as pessoas que querem só dormir. Tchau, tchau. 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 Chegamos galera, finalmente estamos em Lewis & Harris Saindo da balsa, dirigimos uns 40 minutos até o norte da ilha. É uma ilha bem grande, tem bastante vilarejo, a gente não esperava que tivesse tantas casas e muitas casas novas espaçosas, muitos cafés, restaurantes, bem ao contrário da NC500 A gente passou lá e não tinha quase nada, sendo que aqui é bem mais remoto E aí chegamos nessa praia chamada Port of Ness, que é uma praia lindíssima, é um azul espetacular, o mar realmente é muito bonito aqui Tem um pequeno café ali, tem algumas pessoas surfando, passeando na praia, aproveitando Então a gente tirou muitas fotos e daqui a pouco começou a chover, aí mudou totalmente A tristeza que o João queria pular na água Queria Não vai dar certo Gente, o mar aqui é muito bonito, super clarinho Vamos ver, esperavam isso aqui na Escócia Eu já conhecia E aqui o café também tá bom, forte né, tem uma gotona no meu dedo Olha já Nossa, muito legal E aqui um mini portinho Tem uma galera surfando lá Ai, olha a velhinha ali do lado, que linda Vem com a velhinha preta Ah, essas aí são bravas Ah, essas aí são bravas Ah, essas aí são bravas Estamos abaixados por causa do vento novamente, onde nós estamos? No Pi do Lois Chama Butterfly's Lighthouse Aqui Mas pode ser onde você senta Sim Então aqui é muito bonito Nossa, o mar é maravilhoso Tem esse pequeno parol aqui atrás Parou uma excursão de pessoas idosas aqui Tomaram todos os lugares ali pra tirar foto Porque a maioria deles tava de bengala e baixada por área Meu Deus, vai que um velhinho cai Tem muito vento aqui Mas eles aguentaram bem, eles tem 3 apoio Então tudo susto Muito bonito aqui, vale a pena Estou apanhando os cabelos aqui Música 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 E em seguidas dirigimos mais um pouco até Europe Beach Só que ventava tanto que nem tivemos coragem de chegar perto da água Apesar de ser início de junho, o vento é bem gelado e as temperaturas ficam em torno de 8 a 12 graus Então a gente pegou até 6 graus nessa viagem Também passamos por uma casa com uma mandíbula de baleia Proveniente de uma baleia que foi atingida por um arpão e morreu na praia em 1920 Os próprios moradores da ilha reciclaram o corpo, digamos assim né Pois não receberam ajuda de ninguém Então gente, aqui temos algumas construções bem antigas que eles chamam de Norse Mill and Kiln Que seria um forno e também um moinho nórdico Mas eles pesquisaram bem esse tipo de moinho Existia até antes do século 6, antes da chegada dos vikings aqui nas ilhas né Então eles acham que foi a galera que veio lá da ilha da Irlanda Que acabou parando aqui e construindo essa parte Isso aqui foi recuperado em 1960 Então pra gente fazer uma visita né Eu achei bem interessante porque essas ilhas aqui tem muita história né Vocês vão ver na próxima parada Onde nós vamos visitar várias e várias pedras de pé Que são mais ou menos da mesma idade do Stonehenge ou mais antigas Aqui passa um riachinho Vamos entrar na outra casa Aqui é um negócio que moia mesmo Olha tem pra deixar o nome aqui Vamos dando licença Não É É Vamos dando licença Ovelhinha Galera Galera agora eu estou numa parte que eu sempre vejo nas fotos quando eu procuro de Harry's and Lewis São essas casinhas aqui Com essa vista pro mar Muito legal É tipo uma reprodução né E aí aqui tem que pagar a entrada A gente chegou meio que fechando Então a gente tem que estar aproveitando Pra conhecer E essa vila E essa vila com nome complicado é feita de diversas casas do século 19 Que eram habitadas mas foram abandonadas na década de 70 Elas são chamadas black houses e possuem paredes duplas de pedra seca e palha isolante no telhado Além de serem mais baixos Além de serem mais baixas né Isso as torna adequadas ao clima das hébridas Atualmente esse local é um museu E as quatro casas foram reformadas totalmente né E são alugadas como chalés Então entramos nas casinhas ó Não era antigamente Essa aqui tá até revestida Essa é uma casa boa Aqui a cama É porque vocês não viram a que eu vi na Irlanda Vocês não tem noção É Isso aqui jogar uma bola a gatinha vai ficar brincando pra sempre Né Aí do lado da vilazinha tem um lugarzinho de artesanato Uma galeria, fotografias, presentes E aqui tem bastante lugar pra estacionar, olha só E chegamos em uma das principais atrações da ilha As Kellanich Stones Elas foram erguidas há 4 mil anos e existem inúmeros círculos de pedra por toda a Escócia Mas esse é um dos maiores e mais bonitos né Em quase inteirão Não há uma explicação exata do porque elas foram construídas né Mas eles confiam que esses monumentos eram construídos baseados em eventos astronômicos Como os rostícios de verão ou de inverno E esses tipos de monumentos ficaram famosos no serial da Outlander E eu fico feliz de não ter uma joia comigo porque não quero voltar no tempo não né Que esse é o tema dessa série Música 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 E chegamos aqui no hotel E hoje eu já pedi um bifão Porque alguém está morto de cansado Música 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 E aqui veio meu pedacinho de ovelha Não lembro vegetais Esse aqui não lembra um purizinho E a dona Adriane pegou aqui um macarrão com queijo E uma saladinha Mais tranquilinha Música Está aqui a sobremesa do Jean Música 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 Então gente, essa é a hospedagem mais esperada de toda essa viagem, porque aqui na ilha de Lewis e Harris é muito difícil conseguir hospedagem se você não reservar com antecedência. Então acaba tendo muitas hospedagens que são um pouco mais caras, mas também são bem confortáveis, o que é o caso dessa casa, vou mostrar pra vocês, é muito bonitona. Então, só pra vocês entenderem, tem esse hotel lá, que foi onde a gente jantou, que é dono dessa paradinha aqui, dessa casa. Então aqui temos uma sala bem confortável, né, com uma televisão e aqui temos uma cozinha, que tem tudo que vocês precisarem. Tem, tipo, fogão, máquina de fazer café, geladeira, também tem secadora, tudo bem equipado, assim, com tudo que você precisar, a gente quiser até cozinhar amanhã, a gente consegue. Achei muito bonito aqui, até aqui nessa portinha, ó, tem secador, é, secador não, é, aspirador, varal, e desse lado aqui a gente encontra o banheiro. E já é maravilhoso por ter um box, mas também tem a opção da banheira, olha só. Nossa, uma banheirona, gente, vamos tentar entrar aqui, vocês vão entender. Meu Deus do céu, acaba umas 5 pessoas aqui dentro. Não, 5 pessoas não. Nossa, são duas pessoas normal aqui, bem gostoso, ó. Aí temos aqui o espelho, tem algumas coisinhas pra usar, tem os lugares pra deixar a bagunça, temos a bagunça. Ah, não, eu não sou bagunça. E as escadas, pra chegar para os quartos, aqui em cima fica apenas nos quartos. Aí o Jean escolheu esse aqui, que tem um puff, achei toda a decoração aqui muito bonita, e aí tem uma janelona ali, ó, que a gente baixa o blackout pra dormir, né? Tem bastante espaço, tem uma penteadeira aqui, muito bonito, e aqui, quarto onde está a mãe do Jean, que tem mais espaço por causa das malas. E aqui, ó, tem uma cabeceira muito bonitona. Gostei também do lustre, do... toda a decoração em si, achei muito top. E novamente, eu vi isso aqui pro porto, né? A balsa que a gente vai pegar daqui dois dias vai ser lá. Então é isso aí. Vou deixar o link dessa casa aqui na descrição do vídeo, hein? Depois vai lá conferir. Então, gente, essa aqui é a casinha. A nossa casinha é essa da direita aqui. Aí tem um pequeno jardim, que lá estão as outras casas, né? Aqui é vista pro hotel e pra balsa. Aqui é quase o final da rua, né? Lá tem uma igreja. E aqui é a entrada. Esse aqui é os lixinhos, que é bem normal. E a nossa entrada aqui. Daí cada coisinha tem um nome. E pra lá fica a garagem. E o dia amanheceu lindo demais, né? Tomamos café bem reforçado no mesmo hotel de ontem. Comi um mingau com mel e frutas vermelhas. E depois o tradicional café da manhã escocese, que estava uma delícia. Porque afinal, não há muitos restaurantes, né? Então eu queria me garantir no café da manhã. E nesse dia, nós vamos explorar a parte central e sul da ilha de Lewis & Harris, né? Passando por muitas praias que parecem o Caribe de tão azuis. Vou dar uma ênfase no parecem, porque a temperatura não é nada igual. É muito, muito frio e tem um vento super gelado. Mas isso não impede que alguns malucos mergulhem na água, né? Gente muito corajosa. Olá, gente! Olá, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde vocês estão, quando. Hoje nós vamos explorar algumas praias e alguns outros lugares aqui da ilha de Lewis & Harris. Então nós vamos mostrar pra vocês algumas coisas bem bonitas que vocês não acreditam que é na Escócia. E a primeira delas é uma praia chamada Bosta. Sim, porque a praia na verdade tem um DH no final, porque é um nome gaélico, né? Ela fica relativamente longe. Então vamos lá conhecer essa praia. E a primeira delas é uma praia chamada Bosta. A menina entrou na água, meu Deus do céu, ela mergulhou. Os cachorros foram loucura. E agora, olha nós. A 9 graus não tem sol e tem muito, velho. E essa aqui é uma casa da era... Não tinha teto, não tinha nada. Teto tem? Tem teto. Era uma casa da era do ferro. Iron Age. Tem que pagar 5 para entrar na casa. Tendo mais correntona. Então a temperatura ficava mais quentinha. E a vista era essa. Não, a vista na verdade era pra baixo, né? Música E agora dirigimos mais um pouco para chegar em outra praia que é a chamada Cliff Beach, seria a praia do Penhasco e aqui a gente encontra também algumas ovelhinhas, onde você vai encontrar ovelhas e praias ao mesmo tempo, na Escócia? Mas está um vento gelado, pelo menos vocês conseguem ver um pouco da cor do mar, né? E a gente deu sorte porque no meio do caminho tinha uma nuvem bem feia e aí chegando aqui tem sol, aí dá pra ver, é um azul assim que não dá pra acreditar. É bem bonito, olha só. Mas é uma pena que ia ter um vento. E a pior parte foi que eu esqueci minha bermuda e toalha porque eu queria entrar. Ah, mas não ia entrar nessa praia porque tem correntes. Essa aqui não porque tem correnteza, mas na Bosta Beach dá pra entrar e depois uma que a gente vai à tarde também que é bem top. Tchau! 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 Ah, que bonitinho! Estão se perdendo, ai meu Deus, tá muito forte o vento! Então, gente, agora chegamos em Uig Bay, que é uma praiona que tem muita, muita areia e o mar deu uma recuada, então não dá pra ver tão bem. Tchau, tchau. Gente, olha que lindo aqui, as saquinhas peludas, estacionou aqui, tem mais um monte de ovelhinha ali, ai, muito lindas, olha só, como estamos peludinhas. Olha que engraçado, aqui eles vendem bastante produtos pra praia, né, protetor solar, repelente de pernilongo, também pranchas, e ai, do nada, cachecol, almofada, tudo toca, tudo inverno. Temos aqui o nosso almoço, que é salgadinho de hummus, grão de bico, pringles, entorrone, pepsi que é melhor que coca, quem discorda é maluco. Ali atrás temos chimarrão, temos pipoca, manga seca, tem muito, e coca que é a melhor do planeta, é sim, é, não é, não, não. E a próxima parada se chama Mangerstacistex, pilares naturais que emergem no oceano, né, uma cena bem dramática junto ali com os penhascos, e novamente, com um vento muito forte que parece que você vai sair voando, então precisa até tomar cuidado porque não há nenhum tipo de proteção ali, né. Foi um dos lugares mais bonitos dessa viagem. A nossa última parada era uma tal de Luskentire Beach, a gente conseguiu filmar, dá pra ver que é bem bonita, mas tá uma chuva, uma chuva, então a gente não vai... Tem um temporal violento aqui, não vai dar pra descer pra ver a chuva, não vai valer a pena, mas vem aí, vocês vem aí, né. Eu acho que essa que eu filmei na verdade é uma outra, eu vou deixar o nome aí na descrição porque ela é meio complicada, sei, lendo voz, bolso, não sei. Pelas fotos, essa aqui parece ser a praia mais bonita de todas aqui em Heres. Dá pra até assim ver a sombra do barco, que é bem bonito. Estou filmando, estou filmando, estou filmando, a gente estava fazendo aqui uma janta, o que é esse bacon? Bacon. Coloquei e também uma massinha colorida, fiz um cafezinho. Sem glúte pra dona Ângela. Tudo sem glúte. E um tomatinho. Tomate, tem tomate mesmo. Tomate. É, isso aí, tem pimenta também. E acabou, eu não estou com energia e nem criatividade. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o Lewis & Harris, lá no blog apuriguria.com você encontra muitas dicas de viagem pela Escócia. Já se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos dessa aventura, hein. E aproveita e clica nesse vídeo que está flutuando na tela pra assistir ao vídeo sobre a NC500, uma rota de 830 km no norte escocês, repleta de paisagens de Tiraru-o-Folivo. Te espero lá, hein. Tchau. Tchau.